Olá, começa agora mais um Academia e no programa de hoje vamos falar sobre a regulação dos movimentos migratórios no Brasil, o estudo da mestre em Direito Renata Parise. Globalização, Migração e Direito, regulação dos movimentos migratórios no Brasil, dissertação apresentada ao programa de pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito Público e Econômico. Orientador, professor doutor Elcio Ribeiro. E para debater esse tema com a gente estão aqui o pós-doutor em Sociologia, Leonardo Cavalcante, e a especialista em Migração, Cristine Aiscorbi. Cristine, obrigada pela sua presença aqui na Academia. Obrigada, eu que agradeço. É uma honra participar aqui do programa Academia. Obrigada, obrigado Leonardo. Eu que agradeço e felicito o programa pela escolha do tema e esse tema é tão interessante para a gente debater aqui hoje. É verdade, então vamos entender um pouquinho melhor. Confira um rápido resumo da dissertação. A maneira como o Estado brasileiro regula juridicamente a migração, tanto para fins econômicos, enquanto movimento de trabalhadores qualificados, como nos casos de migrações forçadas, de reconhecimento de refugiados e aspirantes à proteção jurídica do Instituto do Refúgio, é o foco central do estudo. Obrigada, Renata, pela sua presença aqui na TV Justiça. Eu que agradeço. Bom, Renata, o tema do seu trabalho é muito interessante e bem atual, né? A gente tem números interessantes de migração aqui no Brasil. Eu queria saber como é que surgiu a curiosidade de estudar mais sobre esse tema. Olha, Mariana, eu atuo nessa área de imigração desde 2008. É um tema que me interessa muito porque a gente percebe que há uma grande demanda de imigrantes tentando trabalhar aqui no Brasil. E as normas de imigração sempre me fascinaram. Então, esse foi o motivo que ensejou essa minha busca por esse estudo. Principalmente também com relação à lei de refúgio, que no ambiente corporativo eu não tenho tanta chance de atuar com isso. Eu quis me aprofundar mais nesse tema também. Isso é interessante, porque nos últimos anos a gente teve muitos haitianos vindo para o Brasil. Isso mesmo. E isso também causa consequências? Porque vem, tem que regularizar, não tem, como é que faz para trabalhar, carteira assinada. Como é que funciona isso na prática? É bastante complicado, principalmente até a caracterização de um haitiano, porque muitas vezes, no caso dos haitianos em particular, eles vêm para o Brasil e eles pedem a proteção pelo refúgio. Mas não tem sido concedido o benefício do refúgio para eles, essa proteção, porque é convertido, é um entendimento do Comitê Nacional dos Refugiados, que a situação dos haitianos, por não ter caracterizada uma perseguição, eles não seriam as pessoas que seriam o alvo dessa proteção do refúgio. Então, o Conselho Nacional de Imigração converte atualmente também os pedidos que eles fazem de refúgio em a concessão de um visto por uma situação de um caso humanitário. Então, eles têm recebido o visto humanitário por conta disso. E no seu estudo, você descobriu o porquê do Brasil ser um país assim tão querido, porque tantos imigrantes querem vir para cá? Sim, na realidade, é uma curiosidade, porque, na verdade, o brasileiro costuma receber bem os estrangeiros, isso é, na verdade, a gente observou isso até recentemente nos eventos da Copa e tal, muitas pessoas comentaram sobre como a gente os recebe, mas as leis de imigração não necessariamente são tão facilitadoras dessa entrada de estrangeiros para o Brasil. E esse foi um contraponto que eu quis abordar no nosso estudo. Hoje, como é que está a regulamentação para alguém se tornar um imigrante aqui? Atualmente, quando você tem um profissional que ele é indicado por uma empresa brasileira, então ele já fez o trâmite prévio de um interesse na contratação, a empresa brasileira tem que elaborar um pedido perante o Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho analisa se essa pessoa tem uma qualificação profissional e uma experiência, um conhecimento técnico específico na área e aprova esse pedido. aprovando esse pedido, o estrangeiro consegue retirar um visto e vir residir e trabalhar aqui regularizado. É importante a gente esclarecer também para quem está em casa, porque isso incide em tudo, até no imposto de renda, todos os impostos que eles têm que pagar para ser um cidadão brasileiro, agir como tal. Isso mesmo. Então, a migração regular é muito mais benéfica do que uma migração irregular, porque o que a gente pode observar é que a partir da migração regular é que você consegue determinar que essa pessoa existe e reside no Brasil e ela consegue remeter remessas para o país de origem, ela recolhe os tributos no Brasil, ela consegue se inserir adequadamente no mercado de trabalho, são reduzidas as possibilidades de um tráfego internacional de pessoas. Então, tem muitos benefícios da migração regular em comparação com a migração irregular. E você usou qual tipo de metodologia? Foi a campo, conversou também com essas pessoas que optaram por vir para o Brasil? Como é que foi isso? Eu atuo, geralmente, em uma base diária com profissionais estrangeiros que têm interesse de vir para o Brasil. Muitos deles acabam nem voltando para o país de origem, porque se identificam com o nosso povo e a nossa cultura, mas a metodologia utilizada nesse trabalho foi basicamente uma pesquisa doutrinária, principalmente de um estudo da legislação vigente, projetos de lei, as resoluções normativas do Conselho Nacional de Imigração e também alguns artigos científicos publicados sobre o tema. E bibliografia também, né? Bibliografia é importante, você também separou para a gente alguns livros, vamos conferir agora quais são. O Direito Internacional dos Refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico de Liliana Lira, editora Método. Trabalho e Imigração de Ana Paula Sefrin, editora LTR. A Gramática do Tempo para uma Nova Cultura Política, de Boa Aventura de Souza Santos, editora Cortês. Renata, tem algum livro especial que você quer dar um destaque? Sim, o livro de imigrações da professora Liliana Lira Jubilu, que apareceu agora na apresentação, ele foi essencial para eu entender melhor a situação dos refugiados no Brasil. Ela faz um estudo aprofundado da legislação migratória, das convenções internacionais das quais o Brasil é signatário e ela destaca os pontos a serem trabalhados nessa legislação em comparação com a realidade que nós vivemos. Qual que é o problema mais comum que vocês encontram, já que você trabalha com isso hoje em dia, né? Qual que é o obstáculo mais comum? O procedimento, eu diria que é o problema, porque principalmente no caso dos refugiados, muitas vezes eles saem do país de origem com poucos ou quase nada em termos de documentos. Então, para eles chegarem aqui e fazer a solicitação, o que acontece é que o pedido se baseia basicamente na declaração deles, eles fazem um protocolo direto na Polícia Federal e depois eles são entrevistados para que eles possam melhor explicitar a situação de perseguição que eles estão vivendo. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas tentam regularizar a situação delas por meio de atividades laborais, mas elas não têm os documentos necessários. A burocracia acaba emperrando aí a regularização deles no país, às vezes. Tá certo. Bom, Renata, agora que a gente já entendeu um pouco mais do seu trabalho, fica à vontade para apresentar a sua dissertação aqui para a gente na Academia. A mobilidade humana, apesar dela ser muito estimulada em razão da globalização e da facilitação no acesso às informações que nós temos hoje em dia, principalmente com a internet, informações inclusive sobre oportunidades de trabalho em outros países, mesmo assim, mesmo com todas essas informações, a migração, ela não é vista como uma consequência direta da globalização. Então, o que acontece? Muito embora essa mobilidade devesse seguir a mesma linha das relações comerciais, dos serviços, que eles circulam bem mais facilmente em razão da globalização, isso não ocorre quando a gente fala de migração. Uma pessoa não pode simplesmente migrar para o outro país. Ela, necessariamente, tem que respeitar as leis estatais desse local que ela tem por destino. O que acontece é que é justamente a política migratória e o conjunto de normas que estão estabelecidas por esse Estado que vão permitir ou não que ela ingresse em um outro país. Isso é essencial. Então, o fundamento da decisão estatal sobre a entrada e saída de pessoas dos territórios, ele se encontra no direito. O direito é o grande responsável por regular essa situação. E, partindo de uma perspectiva crítica do direito, à luz dos impactos provocados pela globalização, o meu estudo tem por objetivo responder duas questões principais, que é como o Estado regula os movimentos migratórios a partir da década de 60, principalmente com o que a gente pode dizer que houve o maior aprofundamento dos efeitos da globalização e se o direito é ou não uma ferramenta eficaz para regular os movimentos migratórios. A pesquisa me permitiu observar que a globalização teve, como alguns de seus reflexos, mudanças significativas no mercado de trabalho. Ela trouxe mudanças nas próprias estruturas laborais. E não somente os trabalhadores que têm um vasto conhecimento técnico, científico, ou mesmo aqueles que são investidores e têm um capital para fazer um aporte numa empresa brasileira, no caso, vindo para o Brasil, o que a gente consegue observar é que não são somente essas pessoas que têm o interesse de migrar. Muitas vezes, a pessoa não tem um conhecimento especializado, mas ela busca novas oportunidades em outros países. E, recentemente, nós podemos ver também que houve um grande aumento de pessoas fugindo de graves violações em seus direitos humanos ou, muitas vezes, escapando de catástrofes naturais, como é o caso do Haiti. E, nesses casos aí, a gente tem o que a gente chamaria, basicamente, de um limbo na legislação, porque não há uma proteção específica para essas pessoas. Atualmente, é importante mencionar que existem 232 milhões de pessoas fora de seu país de origem. E, dentre essas pessoas, 15,4 milhões de pessoas são refugiados. Os dados da Organização das Nações Unidas nos permitem observar que, nas últimas duas décadas, o movimento das pessoas, as migrações, elas aumentaram em 51%. Então, justamente, o que é mais importante observar em toda essa questão é que, se nós não tivermos uma regulação do direito para essas pessoas que estão migrando e que buscam uma inserção no mercado de trabalho, não é possível que a pessoa consiga se inserir ilegalmente e ela vai ter dificuldades, inclusive, para conseguir efetuar o seu trabalho, efetuar remessas para o seu país de origem. E o que acontece, muitas vezes, é que a pessoa acaba indo para um mercado informal e isso é péssimo para o nosso país. Justamente, para regular essa situação, é que o papel do direito é essencial nisso. E, atualmente, o que nós podemos observar é que há uma defasagem legislativa com relação a esse tema. O nosso Estatuto do Estrangeiro, ele data de 1980. Ele foi publicado em um momento em que havia a ditadura militar e o objetivo central era a segurança nacional, era justamente evitar uma ameaça estrangeira no mercado de trabalho, o que hoje não é uma situação que prevalece com a sociedade globalizada. Justamente, o que é preciso ser feito? Temos, atualmente, dois projetos de lei e um anteprojeto de lei visando revogar esse Estatuto do Estrangeiro. E o direito, apesar de estar diante de uma situação, de uma dinamicidade social muito grande, necessariamente ele não pode se eximir de regular a situação para os brasileiros e os migrantes que aqui residem. Muito obrigada, Renata, pelas suas explicações. Eu te peço agora um minutinho, a gente faz uma rápida pausa. No próximo bloco, vamos debater o assunto de hoje aqui no Academia. Estamos de volta e hoje a gente fala sobre a regulação dos movimentos migratórios no Brasil. Vamos então para o debate. Cristina, eu queria começar com você, pode ser? Claro. Renata, parabéns pelo trabalho, foi uma excelente apresentação e realmente o tema imigração é um tema muito atual, principalmente porque temos aí alguns projetos de lei que estão tramitando. Já temos a aprovação do Senado e agora falta a aprovação final da Câmara. Segundo o seu estudo, eu queria saber qual a proposta mais próxima para a mudança de paradigma, dependendo da lei que for aprovada. Hoje nós temos uma política migratória mais restritiva, mas de acordo com os projetos de lei, será adotada uma política migratória mais aberta. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Excelente pergunta, Cristine. De acordo com os estudos que eu realizei, o anteprojeto do Ministério da Justiça, que foi elaborado pela Comissão de Especialistas do Ministério da Justiça, seria a proposta mais próxima de uma mudança de paradigma, que passa a considerar o estrangeiro, a partir daí chamado mais precisamente sempre de imigrante, ele passa a ser tratado como uma questão de direitos humanos e não como uma questão de segurança nacional. Então, a política migratória passaria a ser mais aberta, menos restritiva, permitindo aí, inclusive, que os imigrantes pudessem ingressar no Brasil e aqui procurar um trabalho. Não necessariamente a vinda deles estaria diretamente vinculada a um prévio acordo com uma empresa brasileira. Perfeito. Leonardo, por gentileza. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho, uma excelente dissertação. Eu gostaria de perguntar, a partir das conclusões do seu trabalho, o que é, na sua percepção e pegando um pouco as conclusões do seu trabalho, o que é que o Estado brasileiro, nesses anos de política migratória, o que é que ele tem, talvez, deixado a desejar e o que é que ele precisa aprimorar? Ou seja, quais foram, talvez, em outras palavras, quais foram os acertos que a gente vem tendo até agora do Estado brasileiro? Olha, isso foi positivo e o que é, na sua percepção, a partir das conclusões do seu trabalho, insisto e repito, quais são, digamos, o que precisa ser aprimorado para a gente melhorar a nossa política e a nossa forma de recepção dos imigrantes? Olha, a minha opinião é que, na verdade, um acerto muito grande da atual política migratória é a possibilidade do Conselho Nacional de Imigração, ele regular algumas questões. Então, o Conselho Nacional de Imigração, ele edita resoluções normativas. E é justamente esse um papel essencial que tem sido exercido, porque ele que é responsável praticamente por toda a atualização legislativa, que o Estatuto do Estrangeiro não é possível ser feito, porque ele foi criado numa época de uma ditadura militar que não mais se aplica hoje. E essas resoluções normativas do Conselho Nacional de Imigração, justamente, elas estudam caso a caso, de acordo com as demandas sociais. Eu acredito que esse seria o erro. Um problema, justamente, é a impossibilidade de a gente acompanhar uma evolução social. Acredito que uma coisa que seria essencial seria que esses projetos, a partir do momento que fossem convertidos em lei, fosse considerada, sim, a necessidade de ter um órgão responsável pela edição de normas, pela atualização dos dispositivos que regulam a migração no Brasil, para que seja possível, justamente, acompanhar a evolução social. Considerando que a lei de refúgio brasileira prevê a concessão de refúgio para situações em que o estrangeiro se vê diante de grave e generalizada violação dos seus direitos humanos em seu país, por que aos haitianos que solicitam o refúgio no Brasil, não estão sendo concedida a proteção que lhes cabe? É, essa é uma questão bastante complicada. Justamente, a interpretação atual do Comitê Nacional para os Refugiados, ela é uma interpretação um pouco mais restritiva. A lei 9474, de 97, que justamente regula o refúgio, ela menciona uma possibilidade que seria a concessão do refúgio para os casos de grave e generalizada violação em direitos humanos. E é evidente que os haitianos passam por essa situação em seu país, principalmente após os terremotos de 2010, que todos têm conhecimento aí pelas mídias. Mas a questão é o seguinte, a interpretação do Comitê Nacional para os Refugiados, ela é restritiva nesse sentido. Ela entende que somente as pessoas que têm a marca da perseguição, ou seja, elas sofrem uma perseguição efetiva ou, necessariamente, elas temem uma perseguição por motivos de raça, nacionalidade, religião. Se não for por esses motivos dessa perseguição, o refúgio não é reconhecido. Então, é por isso que, no caso dos haitianos, o Conselho Nacional de Imigração acabou convertendo as solicitações dele na concessão do visto por razões humanitárias. Perfeito. Leonardo? Eu gostaria de saber, da sua percepção, para a academia, para os estudos migratórios em geral, qual, na sua percepção, o maior legado do seu trabalho? Ou seja, você apresentou várias conclusões, apresentou a sua dissertação, a sua dissertação, mas, na sua percepção, qual é o maior legado que você vai deixar para a academia, para os estudos migratórios e, talvez, também para a contribuição para aprimorar as políticas públicas sobre migrações no Brasil? Bom, eu acredito que o maior legado desse trabalho é, justamente, iniciar uma discussão sobre um tema que eu tive dificuldade em encontrar outras obras publicadas que discutissem a questão. Existem algumas poucas obras e muitos artigos científicos excelentes no sentido de debater, realmente, essa questão, que, em razão, justamente, da dinamicidade social, o que a gente tem é uma defasagem do direito. Então, uma crítica do direito, demonstrando a necessidade da regulação desse tema, eu acredito que seja, justamente, esse o ponto do meu trabalho, enfatizar o quanto é importante a regulação desse tema, da migração. Qual a diferença do procedimento migratório brasileiro, pelo qual passa um trabalhador estrangeiro, profissionalmente qualificado e especializado, em comparação ao imigrante solicitante de refúgio? O trabalhador qualificado, justamente, ele tem um prévio acordo com uma empresa brasileira, então, a empresa brasileira tem interesse na contratação de um profissional. Então, eles reúnem juntos um conjunto de documentos que é apresentado ao Ministério do Trabalho, incluindo aí diploma, carta de experiência e outros documentos que o Ministério solicitar por parte da empresa brasileira também. O solicitante do refúgio é diferente. Enquanto esse solicitante de autorização de trabalho, ele aguarda a concessão dessa autorização no país de origem, depois pega o visto e entra regularmente no Brasil, em oposição, o solicitante do refúgio, geralmente ele migra irregularmente, entra aqui, vai até a Polícia Federal e faz uma solicitação de um protocolo para que seja reconhecida a sua condição de refugiado. Só que a análise da concessão do refúgio, ela é mais, digamos assim, subjetiva se comparada com a análise de uma autorização de trabalho. Porque o refúgio, a pessoa, o Comitê Nacional dos Refugiados, eles fazem entrevistas com os refugiados para que seja caracterizada a perseguição. E já o trabalhador que já tem um acordo prévio com uma empresa brasileira, não passa por esse tipo de análise, basta a sua análise documental. Então, eu acredito que sejam critérios mais objetivos. Apesar de ser um trâmite que exige mais documentos, o trabalhador qualificado que tem um acordo com uma empresa brasileira, ele tem mais facilidades na aprovação do pedido. Leonardo? Então, sobre a questão dos acordos que você não comentou, bilaterais ou multilaterais, por exemplo, homologação de títulos universitários e imigrantes que vêm para o Brasil, o que é que você acha que o Brasil está precisando ainda melhorar nesse aspecto? A gente tem aí acordos bilaterais ou multilaterais, como o Mercosul, acordo de livre residência no Brasil, mas em termos de homologação de vistos, outro tipo de acordo, você acha que o Brasil ainda está deficiente nesse aspecto ou a gente precisa avançar muito? Olha, acredito que precisamos avançar bastante. O que acontece é assim, há uma facilitação de acordos bilaterais, principalmente no caso dos residentes dos países parte do Mercosul, eles conseguem entrar no Brasil e se registrar e livremente trabalhar, exercer suas atividades de uma forma regularizada, mas o que é possível perceber é que outras modalidades de visto, que não das pessoas que são parte desses acordos, há uma certa burocracia nos consulados ou mesmo quando entram no Brasil nos órgãos públicos para que eles façam o seu registro na Polícia Federal e depois solicitem a carteira de trabalho por parte do Ministério. é possível observar um movimento de melhora nesse sentido, há modificações agora para a emissão da carteira de trabalho eletrônica, tem se discutido isso, mas ainda estamos caminhando para que as coisas evoluam, então acredito que o primeiro passo seria justamente modificar a base, que é modificar o amparo legal, porque a partir do momento que você tem um amparo legal para as pessoas conseguirem regularizar a sua situação no país, todos os outros documentos brasileiros e toda a vida de uma pessoa, de uma forma geral, ela consegue ser regularizada também mais facilmente. Tá certo. Renata, infelizmente o nosso tempo é curto, o tema é muito interessante, né? Bastante curioso, eu agradeço a sua participação aqui, as suas explicações. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Obrigada, Cristine, pela sua presença. Obrigada, foi um prazer participar do programa. Obrigada, Leonardo. Eu que agradeço e mais uma vez parabenizo a Renata pelo trabalho. Muito obrigada. E você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa, é só mandar um e-mail para a gente, academia.stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, basta acessar o endereço que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí O que é isso?